Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Bianca de Araújo Laureano e esse é o seu canal Justiça em Foco Notícias. Eu quero convidar você, meu querido amigo, minha querida amiga, que chegou até aqui esse vídeo, a se inscrever no canal Justiça em Foco Notícias e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro dos nossos conteúdos. Quero convidar você também a assistir esse vídeo até o final. Assim vocês vão estar ajudando a amiga de vocês aqui a continuar com o trabalho na plataforma. Não saia sem deixar o seu joinha. E por que, pessoal? Porque o YouTube vai reconhecer que os nossos conteúdos contêm relevância e os vai recomendar para quem ainda não é inscrito no canal. E vamos falar hoje sobre uma tragédia ocorrida lá em Foz do Iguaçu, uma festa de aniversário e, infelizmente, acabou em morte, pessoal. Vamos estar aqui contando para vocês essa história muito triste, lamentável de intolerância política. Tesoureiro do Partido dos Trabalhadores em Foz do Iguaçu é morto durante festa do seu aniversário. Atirador era policial penitenciário federal e apoiador do presidente Jair Bolsonaro. Tesoureiro do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores de Foz do Iguaçu, Marcelo Arruda, foi morto a tiros pelo policial penitenciário federal Jorge José da Rocha Garanho, na madrugada deste domingo, dia 10 de julho, pessoal. O crime ocorreu durante a festa de comemoração dos 50 anos do petista, que acontecia na Associação Recreativa e Esportiva Saúde e Física Itaipuassu, na cidade paranaense. Segundo testemunhas, Garanho teria parado o carro na porta da associação onde ocorria a festa, cujo tema era o PT e a campanha do Luiz Inácio Lula da Silva à presidência da república, e gritando, aqui é Bolsonaro, e mito, além de ameaçar os presentes. Ele estaria acompanhado de uma mulher e de uma criança. Um dos convidados preferiu não se identificar, disse que o policial penitenciário deixou o local, mas prometeu voltar e acabar com tudo. Com receio de que o agente penitenciário retornasse, Arruda, que era da guarda municipal de Foz do Iguaçu, decidiu pegar sua arma no carro. Já no fim da festa, Garanho retornou sozinho ao salão de festa e fez três disparos contra o petista. Mesmo ferido, ele revidou, atingindo o agressor na cabeça. Ambos foram levados para o hospital municipal Padre Germano Lauque, mas Arruda veio a óbito na madrugada deste domingo. A unidade de saúde não confirmou a morte de Garanho. Vamos ver, né, pessoal? Arruda foi candidato do PT a vice-prefeito de Nova, de Foz do Iguaçu, pessoal, e era diretor do Sindicato dos Servidores Municipais. Reconhecido pela militância política e pelas críticas ao governo Bolsonaro, o guarda municipal já tinha recebido ameaças de simpatizante do presidente. Testemunhas ressaltaram que na festa não havia apenas petistas, mas também bolsonaristas, amigos da vítima. Segundo os relatos, o tema da comemoração chegou a ser alvo de brincadeiras por parte daqueles que não apoiam o Luiz Inácio Lula da Silva. A Delegacia de Homicídios investiga se o crime teve motivações políticas, tese defendida por amigos de Arruda que participavam da festa. Segundo o boletim de ocorrência, Arruda foi baleado duas vezes. Os policiais requisitaram as imagens da Câmara de Segurança, a Aresfe. Já o secretário municipal de Segurança Pública de Foz do Iguaçu, Marco Antônio Jankli, afirmou que o crime ocorreu por intolerância política. A prefeitura de Fora do Iguaçu divulgou nota de pesar pela morte do servidor, que pertencia aos quadros da guarda municipal, há 28 anos. O velório de Arruda aconteceu na tarde de domingo, pessoal, dia de hoje. Vamos continuar lendo a respeito do assunto. Câmera registra o momento em que o apoiador de Bolsonaro invade festa e mata a guarda municipal, que era tesoureiro do PT, em Foz do Iguaçu. O registro de ocorrência cita que o autor dos disparos era policial penal federal e invadiu o local na noite de ontem, na madrugada de ontem, do dia 10, pessoal, a polícia e investiga o caso. Uma câmera de segurança registrou o momento em que o atirador invadiu a festa de aniversário e matou o guarda municipal e tesoureiro do PT, Marcelo Aluísio de Arruda, de 50 anos. Há tiros. O agente foi morto em Foz do Iguaçu, no oeste do estado, na noite, na madrugada, né, de sábado para domingo, no salão de festa de uma associação. A polícia informou que o homem que atirou contra Marcelo Arruda foi o policial penal federal Jorge José da Rocha Garanho. O suspeito baleado pela vítima, que também revidou, foi encaminhado ao hospital. Nas imagens da câmera de segurança, o tesoureiro do PT aparece caindo no chão do salão após ser atingido com o primeiro tiro. O atirador, ainda no local, fez o segundo disparo aí, conforme o vídeo que está circulando aí nas redes sociais, tá, pessoal? Em seguida, uma mulher tentou impedir a agressão do suspeito e o empurrou. O homem caiu atirando. As imagens da sequência mostram que a vítima revidou, dando tiros no agressor, que foi ao chão, à esquerda do vídeo. E quem assistir vai estar vendo aí esses detalhes, né, pessoal? O registro de ocorrência do caso cita que o atirador chegou ao local gritando Aqui é Bolsonaro. Garanho se identifica nas redes sociais como apoiador do presidente Jair Bolsonaro. Vamos lá. Até a última atualização desta reportagem, não havia uma informação precisa sobre o estado de saúde de Garanho. A polícia civil chegou a informar que ele morreu, mas mais tarde afirmou que não era possível confirmar a morte. Então está aí, né, pessoal? Ainda está uma dúvida aí sobre a morte ou não do atirador, né? O Hospital Municipal de Foz do Iguaçu, para onde Garanho foi levado, também não confirmou a informação. A RPC, o secretário de Segurança Pública de Foz do Iguaçu, que é afiliado aí, né, da Globo, lá no Foz do Iguaçu, a RPC, tá, pessoal? Marcos Antônio Jank lamentou a morte e afirmou que a polícia civil investigará as motivações do crime. Pelo que Garanho percebeu foi uma intolerância política, disse o secretário. A Prefeitura de Foz do Iguaçu disse em nota que Marcelo Arruda era da primeira turma da Guarda Municipal e estava na corporação há 28 anos. O Guarda também era diretor do Sindicato de Servidores Municipais de Foz do Iguaçu. Agradecemos a Marcelo Arruda por toda a sua dedicação e comprometimento com o município, a qual, nestes 28 anos de funcionalismo público, defendeu bravamente, tanto atuando na segurança como na defesa dos servidores municipais. Desejamos à família, aos amigos, aos colegas de Marcelo, muita força nesse momento de dor, afirmou aí o prefeito Chico Brasileiro. Festa de aniversário era temática. A festa de aniversário comemorava 50 anos de Marcelo Arruda e tinha como tema o Partido dos Trabalhadores e o ex-presidente Lula. A comemoração era realizada na sede da Associação Expositiva Saúde Física Itaipu, na Vila A. Tem fotos do Marcelo aí durante a festa, comemorando. Lamentável, né, pessoal? Vamos continuar lendo aqui, né? É difícil, é triste, é doloroso, mas o canal Justiça em Foco Notícias tem o dever de informar casos como esse, né, pessoal? O boletim de ocorrência informa que Garanho chegou no local de carro e que o veículo estava também com uma mulher e um bebê. Segundo o documento, ele desceu do carro armado gritando Aqui é Bolsonaro. De acordo com o registro, o policial penal não era conhecido de ninguém na festa nem foi convidado. O documento cita que o policial deixou o local, mas voltou cerca de 20 minutos depois, sozinho e armado. O boletim de ocorrência cita que Garanho atirou duas vezes contra o guarda municipal, que revidou e baleou o policial penal. O PT no Paraná lamentou a morte do tesoureiro e disse que presta assistência à família da vítima, que acompanhará todas as investigações. Um ataque contra a vida, um ataque contra a liberdade de expressão, né, pessoal? É muito triste, né? Um ataque contra a democracia, afirmou o PT aí do Paraná, né, pessoal? Não há dúvida alguma, né? O Partido dos Trabalhadores também se manifestou em nota, reconheceu neste domingo a atuação de Marcelo Arrura. Em 2020, o guarda municipal foi candidato a vice-prefeito de Foz do Iguaçu pela sigla e pelo PT, né? Cobramos das autoridades de segurança pública medidas efetivas de prevenção e combate à violência política e alertamos ao Tribunal Superior Eleitoral e ao Supremo Tribunal Federal para que coibam firmemente toda, qualquer situação que alimente um clima de disputa violenta fora dos marcos da democracia e da civilizade. Iniciativas nesse sentido foram devidamente apontadas pelo PT em várias oportunidades, junto ao Congresso Nacional, ao Ministério Público e ao Poder Judiciário, disse aí o Partido dos Trabalhadores, né, pessoal? De acordo com a concoração, tratou-se de uma discussão e uma festa de aniversário. E mais detalhes serão divulgados em entrevista coletiva na tarde deste domingo, que não temos aqui acesso ainda, né, pessoal? O caso está sendo investigado aí pela Delegacia de Homicídios. Vamos estar lendo. Teve repercussão, né, pessoal? Um crime bárbaro como esse, né? Muita tristeza, né? Logo, há repercussão, né? As pessoas comentam sobre isso, né? Manifestações de política, porque foi um crime, sim, de natureza política e, infelizmente, estamos aguardando a página aqui, porque a internet sabe como é que é, né, galera? Fica um pouco, às vezes, um pouco instável. Estou aguardando a página estar aqui preenchendo. Agora vamos lá. Veja a repercussão entre políticos e a autoridade da morte, né, do tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu. Marcelo Arruda morreu após ter baleado na própria festa de aniversário por um policial penal federal. A polícia vai investigar, mas o secretário de Segurança de Foz do Iguaçu fala em intolerância política, né, pessoal? Vamos lá. Políticos e autoridades comentaram neste domingo, dia 10 de julho, a morte do guarda municipal tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu, Marcelo Aloysio de Arruda, que foi baleado durante a própria festa de aniversário. A Arruda foi morta pelo policial penal Jorge da Rocha Garanhos e ferido, a Arruda também reagiu e atirou em Garanhos. Até a última atualização, aí não havia informação, claro, do que aconteceu com o Garanhos sobre a sua saúde ou se ele morreu, né? Não se sabe, né? A polícia civil chegou aí a informar a morte dele, mas depois foi descartada aí, né? Então, vamos lá. O boletim de ocorrência cita, né, que Garanhos chegou ao local de festa, né, gritando que aquilo era Bolsonaro e prometeu voltar, atirou, né, no guarda civil, né, no guarda ali municipal, e o secretário disse que, pelo que se percebeu, foi uma intolerância política. Vamos estar agora trazendo a repercussão no meio político, né? A palavra aí do Lula, o ex-presidente e pré-candidato à presidência pelo PT, né, Luiz Inácio Lula da Silva. Nosso companheiro, Marcelo Arruda, comemorava seu aniversário de 50 anos com sua família e amigos, em paz, lá em Foz do Iguaçu, filiado ao Partido dos Trabalhadores. Sua festa de aniversário tinha como tema o PT e a esperança no futuro, com a alegria de um pai que acabou de ter mais uma filha. Uma pessoa que, por intolerância, ameaçou e depois atirou nele, que se defendeu e evitou uma tragédia ainda maior. Duas famílias perderam seus pais, filhos ficaram órfãos, inclusive os do agressor. Meus sentimentos e solidariedade aos familiares, amigos e companheiros, Marcelo Arruda. Também peço compreensão e solidariedade com os familiares do José de Rocha Garanho, que, perdendo um pai e um marido para um discurso de ódio estimulado por um presidente irresponsável pelos relatos que tenho, ele não ouviu os apelos de sua família para que seguisse com sua vida. Precisamos de democracia, diálogo, tolerância e paz. Palavras agora aí de Ciro Gomes, pré-candidato à presidência da República pelo Partido Democrático Trabalhista, o PDT. É triste, muito triste. A tragédia humana e política que tirou a vida de dois pais de família em Foz do Iguaçu. O ódio político precisa ser contido para evitar que tenhamos uma tragédia de proporções gigantescas, que Deus, na sua infinita misericórdia, interceda em favor de nós, brasileiros, pacificando nossas almas e traga conforto às duas famílias destruídas nessa guerra absurda, sem sentido e sem propósito, na qual concorda aí exatamente com essas palavras do Ciro Gomes. Simone Tebet, pré-candidata à presidência pelo MDB. Lamento profundamente as mortes violentas em Foz do Iguaçu. Me solidarizo com as famílias de ambos. Mas o fato é que esse tipo de situação escancara a forma cruel e dramática e quão inaceitável é o acirramento da polarização política que avança sobre o Brasil. Esse tipo de conflito nos ameaça enormemente com sociedade. É contra isso que luto e continuarei lutando. Tenho certeza que nós, brasileiros, temos todas as condições de encontrar um caminho de paz, harmonia, respeito, amor e dignidade humana, suficiente para o sólido, de forma sólida para construir o Brasil. Que o caso de Foz do Iguaçu faça soar um alerta definitivo. Não podemos admitir demonstrações de intolerância, de ódio e de violência política. Luciano Bivar, pré-candidata à presidência pela União Brasil. Inadmissível onde chegamos. Essa doença política contaminou nossa gente, até aqueles que amamos lá na casa da esquina. Pois é, pessoal. O ex-Felipe Dávila, pré-candidato à presidência pelo Novo. Estamos caminhando a passos largos para a campanha política mais violenta que já vivemos. A morte do tesoureiro do PT, Marcela Ruda, em Foz do Iguaçu, era mais uma tragédia evitável. O vergonhoso silêncio de Bolsonaro só piora a situação. André Janones, pré-candidato à presidência pelo Avante. O debate ideológico, sem qualquer base racional, leva à tragédia que vamos lamentar profundamente. Ninguém vai conseguir explicar essa paixão que leva o ser humano ao dia e ao outro com convicções políticas diferentes. Hoje, nós vamos lamentar, desejar condolências às famílias, mas e amanhã? Amanhã nós vamos esquecer, como esquecemos o Genevaldo, morto brutalmente em uma viatura? Aplaudir e agradecer agressores durante o discurso em cima de palanques, como foi feito ontem? Nós vamos nos chocar só com o agora? Não vamos mudar essa mentalidade? Não vamos esperar que a tragédia, a barbárie chegue dentro das nossas casas para combatê-las? Essa idiotização, que muitos chamam de polarização, não pode prevalecer. O Brasil precisa cuidar dos seus problemas reais e não criar novos. Vera Lúcia, pré-candidata à presidência pelo PSTU. É inadmissível a morte de Marcelo Arruda, militante do PT, cometido por um bolsonarista, por motivações políticas, contra a violência da ultradireita e as ameaças golpistas de Bolsonaro. É preciso mobilizar e organizar a autodefesa dos trabalhadores. Fora Bolsonaro! Léo Pericles, pré-candidato à presidência pela Unidade Popular. Nossa solitariedade é a família de Marcelo Arruda, dirigente do PT em Foz do Iguaçu. Morto ontem por um bolsonarista durante sua festa de aniversário. A urgente impediu o avanço do fascismo. Bolsonaro e sua corja vão pagar pelo que estão fazendo no Brasil. Ocupemos as ruas. Sofia Manzano, pré-candidata à presidência pelo PCB. Bolsonarista matou Marcelo Arruda, dirigente do PT em Foz do Iguaçu. Episódios como esses podem se tornar frequentes se não houver rápida contenção da violência política incentivada por Bolsonaro e sua quadrilha. Minha solidariedade à família e companheiros. Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. A morte de um cidadão durante a comemoração de seu aniversário com a temática do candidato Lula é a materialização da intolerância política que permeia o Brasil atual e nos mostra, da pior forma possível, como é viver na barbárie. Devemos todos, especialmente os líderes políticos, lutar para combater esse ódio que vai contra todos os princípios básicos da vida em família, em sociedade e em uma democracia. A convivência com o contraditório deve ser mais do que respeitada, deve ser preservada e estimulada, pois é dessa forma que podemos, por meio do diálogo e busca de consensos, evoluir para um país melhor. Duas vidas perdidas na tragédia, meus sentimentos sinceros aí em familiares. Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal. A intolerância, a violência e o ódio são inimigos da democracia e do desenvolvimento do Brasil. O respeito à livre escolha de cada um dos mais de 150 milhões de eleitores é sagrado e deve ser defendido por todas as autoridades de ambos os três poderes. Gleisi Hoffman, presidente do Partido dos Trabalhadores, do Brasil, vamos lá. Basta de violência, basta de destruição. É tempo de reconstrução e transformação do Brasil e das relações entre brasileiros e brasileiras. Vamos chorar e enterrar mais um companheiro que tombou vítima da violência política. Basta. Cobramos das autoridades da segurança pública medidas efetivas de prevenção e combate à violência política e alertamos ao Tribunal Superior Eleitoral e ao Supremo Tribunal Federal para que caibam firmemente, venham coibir pessoal de forma firme, toda e qualquer situação que alimente um clima de disputa violenta fora dos marcos da democracia e da civilidade. Iniciativas desse sentido foram devidamente apontadas pelo PT em várias oportunidades, junto ao Congresso Nacional, o Ministério Público e ao Poder Judiciário. Baleia Rossi, deputado e presidente nacional do MDB. Inaceitável e triste o que aconteceu em Foz do Iguaçu. Todas as lideranças políticas precisam dar exemplo e condenar qualquer tipo de violência à democracia e também o respeito ao adversário. Carlos Lupe, presidente nacional do PDT. Duas mortes trágicas incentivadas por Bolsonaro, aprendiz de ditador. Bolsonarista atirou e matou petista que reagiu e o matou também. Chega de tanta falta de respeito à vida. Até quando esse criminoso que está na presidência incentivará agressões e mortes? Não vai acabar bem. Juliano Medeiros, presidente nacional do PSOL. Infelizmente aconteceu. O bolsonarismo fez sua primeira vítima na campanha eleitoral deste ano. O guarda municipal Marcelo Arruda foi morto esta noite durante sua festa de aniversário após levar três tiros disparados pelo bolsonarista Jorge José Rocha Garanho. Este é o resultado da campanha de ódio disseminada pelo presidente do Brasil. Isso precisa parar. Toda a solidariedade do PSOL à família de Marcelo, seus amigos e companheiros de militância. Exigimos punição exemplar ao assassino. Chega de violência política. É porque está toda essa confusão se o agressor morreu ou não morreu. Então tem essas falas de que morreu ou não morreu. Então vamos aguardar o que está acontecendo aí. Rodrigo Garcia, governador de São Paulo. Lamentável o que aconteceu em Foz do Iguaçu. Reforço o que tenho dito. Estou aqui para defender evitar que essa guerra sem sentido se instale aqui em São Paulo. Nós só queremos paz para trabalhar e seguir em frente. Meus sentimentos aos familiares e amigos. Alberto Costa, senador do PT. É extarrecedor o nível de ódio e de violência política que estamos atravessando. O guarda municipal e militante do PT, Marcelo Arruda, festejava o seu aniversário quando teve a sua comemoração invadida por um bolsonarista e acabou morto a tiros. A festa tinha Lula como tema. A tragédia é fruto da intolerância proliferada por Bolsonaro e sua turma que já em 2018 dizia que iria fuzilar a petralhada. Marcelo perdeu a vida enquanto celebrava. Não é o primeiro episódio de violência, mas precisa ser o último. Não podemos permitir que o ódio vença. Andolfo Rodrigues, é senador aí pelo Rede. Não existe dois lados quando um deles é a barbárie. Um bolsonarista matou um pai de família, líder do PT e foz do Iguaçu durante sua festa de aniversário. Nossa solidariedade aos familiares de Marcelo Arruda, isso é inconcebível, intolerável em qualquer sociedade. Sâmia Bonfim, pessoal de São Paulo. Um bolsonarista invadiu a festa de aniversário de Marcelo Arruda, militante do PT, e foz do Iguaçu, atirou e matou Marcelo. A violência política inaceitável e também que é incentivada por Bolsonaro deixou um rastro de sangue pelo Brasil. Intolerável. Minha solidariedade da família, a família, a família, amigos e companheiros. Xandira Feghali, PC do B, aqui do Rio de Janeiro, deputada. O ódio dessa gente, o fascismo, não suporta quem pensa diferente. É preciso arrancar esse pensamento do comando do país. Que horror! É preciso punir essa pessoa que matou o Marcelo e todos os responsáveis por outros atentados. Solidariedade da família do Marcelo. Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, senador. A morte do líder sindical e dirigente partidário por um bolsonarista, mas que covardia, tempestade gerada na usina de ódio e intolerância que Bolsonaro instila todos os dias no coração dos brasileiros. Esse fascínio não precisa ser derrotado no primeiro turno. Sérgio Mouro, União, o ex-ministro da Justiça. Precisamos repudiar toda e qualquer violência com motivação política ou eleitoral. O Brasil não precisa disso. Alessandro Vieira, Alessandro Vieira do PSDB, o senador. A tragédia em Foz do Iguaçu é, infelizmente, uma consequência previsível do clima de violência política armada que é estimulado diariamente por Bolsonaro e seus parceiros, com tolerância do Congresso e dos órgãos de controle. Eleição não é guerra, somos todos os brasileiros. Alexandre Silveira, senador. Alguém por intolerância e violência política tirou a vida de Marcelo Arruda em Foz do Iguaçu. Meus sentimentos e solidariedade aos familiares, família, os amigos dessa vítima. Precisamos de paz, diálogo e respeito. O Brasil não pode permitir que os extremos acabem com a vida de alguém. Direção Nacional do PSB A Direção Nacional do Partido Socialista Brasileiro manifesta seu profundo pesar pela morte de Marcelo Arruda, guarda municipal e militante do Partido dos Trabalhadores na noite deste sábado em Foz do Iguaçu. Marcelo comemorava seu aniversário de 50 anos na festa decorada com fotos de Lula e símbolos do Partido dos Trabalhadores quando o agente penitenciário federal José Jorge da Rocha Garanho invadiu o evento e atirou contra ele. Marcelo Arruda era diretor do sindicato dos servidores municipais de Foz do Iguaçu, tesoureiro do PT municipal e foi candidato a vice-prefeito. Era casado e tinha quatro filhos. Nesse momento de dor e tristeza o PSB expressa condolência aos familiares, colegas e amigos de Marcelo se solidariza com o PT e seus partidários e reitera seu compromisso com a defesa da democracia, da construção da paz social, contra e qualquer manifestação de ódio e intolerância. Direção Nacional do União Brasil O União Brasil repudiu o episódio trágico ocorrido em Foz do Iguaçu na madrugada deste domingo em que duas pessoas perderam a vida. Inconcebível que o cidadão tenha sua livre manifestação política cerceada. Precisamos dar um basta nesse clima de guerra que se instaurou na política brasileira. É fundamental nos rebelarmos contra essa doença que aflige nossa sociedade e fragmenta as relações até mesmo daqueles que se armam pessoal. Pois é, esse é o conteúdo desse domingo, um conteúdo difícil, um conteúdo triste, mas que precisamos trazer aqui para vocês, pessoal, que possamos nesse momento ter um momento de reflexão, um momento de oração, pedindo sabedoria a Deus. A Bíblia em nenhum momento diz que nós devemos tirar a vida dos nossos semelhantes por causa de religião, por pensamento político, filosófico, por orientação sexual. Ao contrário, Jesus nos ensinou a amar. Jesus disse amai os vossos inimigos, orem por aqueles que vos perseguem e os odeiam. em nenhum momento Jesus incentivou armamento, em nenhum momento Jesus incentivou tirar a vida do seu semelhante por ele ser diferente. Então, pessoal, aqui o nosso repúdio a esta calamidade que aconteceu lá em Foz do Iguaçu, uma reflexão à campanha política já já vai começar, que Deus possa ter misericórdia desse país, que toda violência seja jogada por terra, pare para refletir. Você, meu amigo, minha amiga, que tem a imposição política exacerbada, pare para refletir. Bolsonaro vai passar, Lula vai passar, todos eles vão passar, mas você e a sua história vão ficar, pessoal. Então, antes de pensar em se envolver em briga por causa de política, pensar em tirar a vida do seu semelhante por alguém que nem sabe que você existe, pensa bem, tá? Reflita sobre essa situação, exerça o seu direito, a sua cidadania, você é um livre pensador, você tem o direito de pensar o que você quiser, você tem o direito de votar em quem você quiser, mas você precisa pensar que as pessoas também têm o direito de pensar o que quiser e têm o direito de votar em quem quiser. Que possamos viver num país de tolerância, de respeito, que possamos estar cuidando uns dos outros, mas que possamos também cuidar das nossas próprias vidas, pois cada um vai dar conta de si mesmo. Adeus, não é você. Fiquem todos na paz, sigam-nos nas redes sociais e fiquem conosco, porque aqui vocês sabem, será sempre uma questão de justiça. Obrigada. Obrigada.